Olá, Guarulhos! Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa, Guarulhos de ontem e de hoje. Hoje com o meu amigo e irmão Joaquim Pinto da Silva, mais conhecido como Kim. Esse é o cara, meu. Kim, tudo bem com você? Tudo bem, né? Tudo tranquilo, como todo mundo esquece. O meu nome é um nome muito difícil de falar, é José Joaquim Pinto da Silva. É pior, então a gente consegue... Meu pai conseguiu piorar, meu pai e minha mãe não conseguiu. Realmente estava esquecendo do José, mas como já reduziu para Kim, né? Então a gente vai esquecendo mesmo. Exatamente. Kim, é o seguinte, o nosso objetivo, né, do nosso programa é estar contando a trajetória de vida dos nossos entrevistados. O programa é Guarulhos de ontem e de hoje, para falar um pouco da nossa cidade também, de Guarulhos de ontem e de hoje e tal. E você, né, como nós somos amigos, crescemos aqui na cidade, né, você vai ter bastante coisa para contar para a gente aí. Então é o seguinte, Kim, a primeira pergunta que eu sempre faço, né, é se você é nascido ou não na cidade de Guarulhos. Porque eu também não lembro, eu nunca perguntei para você isso. É, a minha primeira vez é agradecer o convite, né, muito legal estar aqui com vocês, né, Natalita Nilson. Muito legal, principalmente, você, nosso amigo Nelsinho, né, os dois Nelsinho, né, o Né e o Nelsinho. É, e agradecer a oportunidade para poder mostrar como é que era a infância de Guarulhos, como é que era Guarulhos, como é que era Guarulhos, muito melhor que hoje, né, a nossa vida. Sim. Hoje, todo mundo numa correria de gringolada aí, né. Sim, eu que agradeço, Joaquim, a sua presença. Realmente isso aqui vai ficar aí nos anais, né, na nossa história, né. E, respondendo a sua pergunta, não, não nasci em Guarulhos. Meu pai veio para Guarulhos quando eu tinha dois anos, né, e cá estou desde então, desde 1960, que a gente mora em Guarulhos. Moramos na antiga Coronel Portilho, e parece que o negócio leva, uma coisa leva a outra, Coronel Portilho 51, né. Então, a gente morou lá de 60 a 65, minha mãe faleceu no final de 64, né, e a gente acabou mudando para uma residência na rua Guarulhos de Fora, que era a nossa vilinha, onde nós moramos, até por mais uns 13, 14 anos, se não me falha a memória. E é onde eu te conheci, brincando na construção, né, que o seu pai estava fazendo a casa, e nós brincávamos lá, enquanto você ia visitar a obra com o teu pai, a gente ficava brincando lá na areia, nas pernas. Ninguém vai acreditar, mas meu pai comprava areia, a gente pula de cima do telhado, em cima do montelhado, ninguém vai acreditar, né. Era um molecado na vila, né. Exatamente, então, e depois, né, dessa nossa amizade, quando você foi mudar para lá, mudou-se para lá, né, a gente acabou, praticamente, eu convivi muito lá com a sua família, né, com o seu pai, quase que me adotou como filho lá também. Exatamente, a gente ia, praticamente todo domingo, a gente ia para o clube dos bancários, lembra aquele fusquinha verde dele, bateu uma vez com a gente dentro, em frente ao fórum, mas a gente não existia o fórum. Eu ia falar do antigo Austin também. É, do Austin, nós que pegava só na... Não, não é que é só na... não, tem que tocar o botão para poder. Ah, então vocês vieram do interior, seu pai, que cidade, praticamente? É, nós viemos de Tietê, que isso é o que leva os meus irmãos mais velhos, sempre levaram o apelido Gordo Tietê, Cidinha Tietê, Luiz Tietê, que eram meus irmãos mais velhos que estavam, que tinham vindo de Tietê, que meu pai trabalhava, pai era bancário, trabalhava no Banco Comercial do Estado de São Paulo e veio... Fala o nome desse grande homem, que é o seu pai. Doutoriano Vinta da Silva. Maravilha, era um paisão para mim também. Figuraça. E fala um pouco aí, então, você está falando do Gordo Tietê, da Cidinha, quem mais, da Irmandade? É, não, então, o começo era o Gordo, o Luiz, a Cidinha, o Gordo e o Luiz já falecido, né, a Cidinha, a Bete, o Zé Roberto, eu e o Flavinho. Eram os sete, né? Maravilha. Eram os sete irmãos aí, né? Você não chegou a pegar os sete irmãos lá? Peguei com todos, irmãos. E com o falecimento do Luiz, eu também presenciei, né? Lamentável, foi muito novo, era o cara que estava buscando aí uma carreira militar, né? Ele já tinha dado baixa, né? Ele já tinha dado baixa, na realidade, ele estava fazendo economia no Mackenzie, naquela época. Era presidente do Grêmio do Mackenzie, né, de 1968, né? Bom, então a primeira residência foi na Coronel Portilho, 51, em frente à escolinha famosa Recanto da Petisada. Recanto da Petisada. A Tia Celina, a Tia Cida, né? Tem umas histórias, né, que eu sei que... Lembro de uma das surras que minha mãe ainda quando viu, me deu, né? Que a Tia Celina veio chamar a minha atenção, eu a xinguei, naquela época você podia xingar, não tinha problema nenhum. Mas com quatro anos, ela atravessava a rua e estava em casa, né? E estava em casa, que era muito engraçado, que assim... E eu já cheguei apanhando o cinturão do exército do Luiz. Eu me lembro daqueles cinturões. Apanhei bastante, né, naquele dia. Muito engraçado. E a Tia Celina, até hoje, né, pra você ver, hoje já faz um tempo. O meu escritório atual, que eu já estou lá há 12 anos, vai fazer 13 anos, é a casa onde a Tia Celina morou até tanto tempo. E que nos trouxe muito benefício, trouxe muita sorte e tal. Muito sucesso, mudando para o escritório para lá, né, que é a CAIM, né, ou a KIN, né? Legal. E é justamente a história entre nós que vão, que a gente vai se agregando, né? O Guarulhos tem essa coisa gostosa, né? O Guarulhos tem essa gostosa, como eu costumo dizer, a pequena, a grande província pequena, né, Guarulhos? Você não pode falar um A aqui no Decimito, todo mundo já sabe quem falou o A, né? Resumindo, vamos falar outra coisa. Os primeiros bancos escolares foram lá com a Tia Celina. E depois você foi para onde? Estudou lá? Eu estudei no professor Paulo Nogueira. Paulo Nogueira. Na época que tinha a linha de trem. O professor Paulo Nogueira, o colégio era, o colégio não, o grupo, o grupo escolar, o professor Paulo Nogueira atravessava a linha de trem. Hoje é na Praça Antônio Ré, Antônio Ré, ao lado do Brisco, ao lado do Praia de Praia. E as paredes eram de Alcatex, também. E aquela época era engraçada, né? Hoje a gente não faz, a gente cantava todo dia o hino nacional e o hino a Guarulhos. E o hino a Bandeira. E o hino a Bandeira, não, mas isso dependia da data, né? Mas todo dia era o hino a Guarulhos e o hino nacional, obrigatoriamente. Hoje ninguém, pegar uma criança e não sabe cantar, agora a Anitta, não sei o que, das quantas, sabe todo mundo dançar. Na minha época, o hino a Guarulhos a gente não cantava, não, só o nacional. Lá, lá no Capistrano, nunca cantei o hino. É, no Guarulhos. Você cantava lá lá? Que legal. Sobre o céu desta pátria querida. Bom, e depois do grupo escolar, então, para onde você foi? Depois do professor Paulo Nogueira. Eu fui fazer, acabei fazendo um ano no Capistrano de Abreu, primeira série de ginásio. No segundo ano, passei para o conselheiro Tispiniano. E do conselheiro, terminei o colegial lá. De lá, no colegial, a Cidinha, com o namorado que ela tinha, que tinha o Marcos Carvalho Ferreira e Sá, insistiram, brigaram com meu pai, inclusive, eu acabei indo fazer intercâmbio, morando nos Estados Unidos. Eles me deram a força, a Cidinha me deu muita força na época. Eu acabei fazendo intercâmbio, fiquei seis meses morando em Atlanta, estudando, fazer intercâmbio cultural nos Estados Unidos, de 1976, de janeiro de 1976 a julho de 1976. Maravilha. E faculdade? Então, quando voltei, meu pai ainda não... Eu tinha recebido o convite para ir jogar lá e futebol, naquela época eu era bom, né? Comparado com o de hoje, era bom e a gente foi convidado para jogar futebol pela faculdade lá de... Emory, não, a Georgia Tech, na época, né? Só que meu pai não havia condições de manter, então eu não consegui ir. E o engraçado é que meu pai, assim que você se formar, você pode ir para lá, que a gente vai fazer pós-graduação, vai para lá e eu vou até adiantar um pouco a história, porque assim, eu me formei, eu lembro que eu fiz estágio na prefeitura e estava me formado, e descendo o elevador com o meu pai, já morando ali na sequela César, eu falei para ele, olha, me formei, eu liguei para o pessoal dos Estados Unidos, estão indo fazer pós-graduação lá, eles querem que eu vá jogar futebol pelo time da escola, não sei o quê, parará, que ainda querem. Eu, se até começo, será final de fevereiro, depois do carnaval, se eu até começo de maio não arrumar nada por aqui, estou indo embora. No dia seguinte, meu pai me arrumou dois empregos e me deu um carro zero. Conclusão do estímulo. Uma forçada, né? Ok, você falou do clube dos bancários, vamos falar um pouco dessa época, da nossa infância e adolescência, e conta um pouquinho para nós aí dessa época. Eu me lembro dos carros do seu pai, que o primeiro foi o Austin, que ele tinha. Era automático, naquela época a gente tinha automático, você tinha que apertar o botão e ligar a chave. E ele levava toda a meninada da vila lá para o clube, eu, você, Valmir, Valmir, e a gente ia para os bancários lá. Na época você e o seu pai, que já era sócio, mas a gente levava a gente lá de visitante, a gente acabava entrando como visitante, quando deixava, quando não deixava, a gente invadia. Fazia os exames médicos, ela escondia o dedo para mostrar as frieiras, né? Conta um pouquinho para nós aí, desse tempo aí, o que você recorda?